Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Gente, hoje é 12 de junho, dia dos namorados e olha o que eu ganhei do meu namorado, linda planta, que eu amo essa plantinha, ele comprou pra mim, olha, amo planta, ele sabe que eu gosto, ele olha essa suculentinha, que fofinha. Olha, gente, que linda, essa daqui eu amei, amei, ó, vermelhinha, uma suculentinha vermelha. Gente, hoje eu vou fazer um almocinho, vou mostrar pra vocês, é, pra ele, dia dos namorados, olha o presente que ele me deu. Eu amo planta, ele sabe que eu gosto, ele já compra. Olha que linda a minha, eu acho que ela é um tipo de jiboia, mas eu amei, gente, olha, olha que fofinho, que delicadinha essas plantas. Tá bom, gente? Então vocês vão me acompanhando aí. Então, gente, hoje eu vou fazer um, com o almoço, um franguinho assado, que já tá temperadinho, que eu deixei desde ontem pra pegar o sabor. Vou fazer ele aí junto com essa linguiça que tá cozinhando e batatas. Com o arrozinho temperado, que já tá aqui temperado, mas eu vou misturar o brócoli nele, que fica muito gostoso. E um feijãozinho, e é só isso. Um almocinho simples, mas muito saboroso. Gente, olha, o meu franguinho já tá temperado desde ontem, aí eu cozinhei as linguiças aqui, puse as batatas junto e vou colocar no forno pra assar. Aí eu vou fazer as outras coisas, que é só cozinhar o brócoli, né? E o feijão já tenho pronto. E é isso aí, quando estiver prontinho aí eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Então, gente, tá aqui meu almocinho simplesinho, que eu fiz dia dos namorados pra mim, pro meu love, pro meu vidinho, ó, o franguinho assadinho com linguiça, um macarrãozinho, fiz feijão que tá lá no fogão, e um arroz com brócolis, cenoura e milho. Também fiz um suco natural de goiaba, né, que aqui todo mundo gosta, né? E é isso aí, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha meu vídeo, tá bom, gente? E é isso aí, feliz dia dos namorados para todos os namorados do Brasil. Tchau, tchau, gente, muito obrigada!